Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do IBN Brasil. Hoje nós recebemos o nosso professor Sérgio Inácio, que vem falar sobre o tema Neurociência e Estratégias Sensoriais. Vamos chegando, chamando os amigos, clica aqui no coraçãozinho da live para compartilhar essa live com o pessoal e vamos esperar a presença do professor. Boa noite, Elida, Manuela, Tânia. Boa noite, francês, no Peru. Guilherme. Fala, Gui. Beleza? Alexandre, muito boa noite a todos. Vamos esperar o professor entrar aqui. Gente, aqui de onde vocês estão falando? De qual cidade vocês estão falando? Por gentileza. Olá, Sérgio. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo. Está tudo tranquilo aqui. Maravilha, Sérgio. Hoje a gente traz um assunto muito bacana para o pessoal, que é Neurociência e Estratégias Sensoriais. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem você é, o que você faz. Maravilha. Então, boa noite a todos. Primeiro, obrigado, meu amigo, pelo convite. Obrigado pela IBN Brasil, né? Por esse convite, por essa oportunidade tão legal de poder falar de um assunto que eu poderia dizer que eu sou apaixonado. Bom, legal. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Inácio. Eu sou professor há 20 anos nos níveis de graduação, de pós-graduação, MBA, já fui professor de mestrado. Sou pesquiso neuromarketing desde a primeira vez que eu tive contato lá para os anos de 2005. Primeiro, eu tive contato com neuromarketing, aí desenvolvi várias pesquisas, pesquisei bastante neuromarketing. Tenho vários livros publicados de marketing. Eu tenho, no total, sete livros publicados, sendo dois em minha autoria e o restante em coautoria com outros professores, né? Dos mais variados temas, marketing estratégico, gestão de marcas, novas tendências. E acabei de finalizar também um livro sobre neuromarketing, que está na editora, aprovado, e daqui a pouco ele sai. Tenho também uma consultoria, né? Para tratar assuntos de marketing, dou algumas palestras, enfim. Esse daí é um pouquinho do Sérgio. Maravilha, Sérgio. Então, vamos direto ao ponto. Sérgio, eu queria que você falasse para o pessoal, primeiramente, sobre os conceitos de branding sensorial, por gentileza. Maravilha. Então, o que acontece? Quando nós pensamos em termos de branding sensorial, primeira coisa, vamos fazer uma pequena divisão, brand, né? Todo mundo já sabe, vocês já sabem, né? Brand nada mais é do quê? Que é a gestão de marca de uma organização, né? Isto é brand quando você constrói uma marca no decorrer da sua história, tudo. Então, isso é brand. O brand sensorial, ele parte de qual pressuposto? Ele parte do pressuposto seguinte. A maioria das estratégias de comunicação que nós conhecemos, elas trabalham, literalmente, com dois sentidos, né? Grande parte delas, que é o quê? Que é a visão e a audição. Se a gente vê as propagandas, os meios de comunicação, é isso que elas fazem, trabalham com grande parte visão e audição. Porém, o branding sensorial, ele coloca alguns questionamentos interessantes para nós. Ele pergunta, ele parte do pressuposto que será que nós não conseguimos ou não temos a possibilidade de trabalhar com outros sentidos desse consumidor para quê? Para poder potencializar as estratégias de uma marca, as estratégias de comunicação, as estratégias de produto, enfim, as estratégias de uma organização. Por que isso? Se nós partirmos do pressuposto, né? Que o neuromarketing deixa muito claro isso para nós. Partir do pressuposto que, segundo teóricos, aproximadamente 95% das nossas decisões de compra, elas são tomadas no subconsciente, ou seja, o nosso piloto automático. Esse piloto automático, nós estamos nos referindo ao quê? A este nosso cérebro mais antigo, esse nosso cérebro mais primitivo. E esse nosso cérebro mais primitivo, ele foi sendo desenvolvido, foi sendo aprimorado para quê? Captar sentidos. É para isso que ele foi feito, né? Toda essa história da magnífica máquina que nós poderíamos chamar que é o cérebro humano, ele foi condicionado para isso. Para poder fazer o quê? Captar sentidos do ambiente, captar os estímulos do ambiente, por meio do quê? Dos nossos sentidos, processar esses estímulos, processar essas informações, e aí você ter uma resposta. Aí a grande questão é, já que o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, ela é programada para captar esses sentidos, por que não usar os outros sentidos para quê? Para transmitir uma experiência diferenciada para o consumidor. Então, o que eu acho brilhante no marketing, e nas outras estratégias, de que nós temos estratégias mercadológicas, é que simplesmente estamos fazendo o quê? Replicando aqueles comportamentos naturais que nós temos. Porque nós já somos condicionados a captar esses sentidos. Agora, por que a gente não potencializa isso? Este é o pressuposto do neuromarketing, do brand sensorial, desculpa. É você potencializar a experiência do consumidor por meio de outros sentidos. Não apenas a audição e a visão, mas também o tato, o paladar e o olfato. Isto é basicamente o brand sensorial. É potencializar as experiências do consumidor por meio de vários sentidos. Maravilha, Sérgio. E como que você definiria para a gente a importância disso, tanto para as marcas quanto para o consumidor? A importância é fundamental, porque nós vivemos, ou sempre vivemos, mas acho que agora é um pouco mais intensificado, em um mundo, é mais intenso, perdão, em um mundo onde nós temos uma... São muitos estímulos, muitos ruídos. Por exemplo, o pessoal aqui está assistindo a gente pelo smartphone, só que está assistindo a gente pelo smartphone e tem um monte de outros estímulos, sejam eles mercadológicos ou não, brigando pela atenção do consumidor. Então, nós chegamos em um momento que esses ruídos são tão intensos que apenas você trabalhar com a visão e com a audição talvez não seja o mais adequado. Então, é você pensar da seguinte maneira, será que eu poderia extrapolar um pouco mais essas estratégias da organização para tentar falar com esse nosso cérebro mais antigo? Será que eu poderia, por exemplo, eu poderia trabalhar com o olfato, o olfato que é um estímulo tão, a gente poderia dizer, primitivo, mas ele está tão presente na nossa vida, será que não poderíamos potencializá-lo? Até porque quando a gente pensa, por exemplo, no olfato, o olfato a gente pode perceber que, além de ser uma fonte de captação de estímulos de perigo, mas também de estímulos de prazer. Ao decorrer da nossa existência, nós fomos condicionados ao quê? A sentir determinado cheiro, determinado aroma, e identificá-lo como o quê? Identificar como uma coisa perigosa ou como uma coisa salutar. Então, aí a questão é por que não trabalhar o olfato? E as marcas trabalham muito com esse estímulo olfativo. As marcas trabalham muito. A gente pode pensar simplesmente o quê? Naquele cheirinho das batatinhas fritas do McDonald's. Ele é forte para quê? Para a gente intensificar. Então, como nós somos essa máquina de captação de estímulo, como é que funciona? Eu sinto aquele cheirinho da batata frita do McDonald's. Automaticamente, nós pegaremos um atalho para as nossas percepções, para falar legal. McDonald's é bacana, McDonald's é legal. Então, são esses. O brand sensorial, um dos pontos importantes é pegar atalho em percepções que nós já temos. Ao invés de tentar convencer este consumidor, não que o convencimento não seja importante. Ao invés de tentar convencer o consumidor, olha, consumidor, meu produto é esse, eu tenho essas características, eu tenho essas vantagens, eu tenho esse diferencial. É, claro, você pega todos esses diferenciais, tenta colocar dentro de um estímulo sensorial para que tenha uma ligação automática entre, opa, percebi esse estímulo, automaticamente eu tive esta reação. Isto, obviamente, não é apenas com o fato. Nós temos também os estímulos auditivos, que também, eles foram sendo aprimorados no decorrer da nossa existência. A mesma coisa. Para quê? Para que a gente possa captar uma sensação de perigo ou uma sensação de bem-estar. Vamos voltar lá aos antigos homens das cavernas. O que ele fazia? Ele estava na savana, caçando, ou talvez coletando, o famoso caçador e coletor. De repente, ele escutava um barulho no arbusto. Ele tinha que ser condicionado para fazer o quê? Filtrar esta informação, saber se este som poderia representar perigo ou não. Olha que interessante os atalhos. Se ele parasse e começasse a meditar ou começasse a pensar, poxa, este barulho representa o quê? Será que é perigo? Será que é uma coisa benéfica para mim? Ele seria o quê? Devorado por um predador. Então ele aprendeu a fazer o quê? Ele aprendeu a condicionar os seus estímulos. Então ele sabe que determinados sons representam determinados marcadores somáticos que tem na sua memória. E a ligação é automática. Ou ao mesmo tempo, esse nosso amigo das cavernas, se ele escutasse o bárbaro de água, ele ia falar, pô, isso daqui deve ser o riacho, é uma fonte de alimento. Então eu vou atrás dessa fonte de alimento. E esses estímulos sonoros, eles estão constantemente presentes em nossa vida. Exemplo maior de estímulos sonoros, jingles. A gente ouve aquela musiquinha, né, de uma determinada marca, automaticamente, a gente faz o quê? A gente completa. É o que a gente chama de prime. Eu começo e você termina. Então eu começo a cantar uma musiquinha, as pessoas completam. Completam por quê? Porque essa marca está guardada na percepção desse consumidor e bastou um pequeno estímulo para que ele fosse acessado. Alguns outros sons, componentes sonoros, que eles estão presentes também na nossa percepção, e muito forte, porque ele serve, ele é um componente muito forte também para guardar as nossas lembranças. Por exemplo, quando a gente escuta aquela entrada do plantão do Jornal da Globo, você escuta aquela musiquinha, né? O que a gente pensa automaticamente? Tragédia. Alguma coisa ruim aconteceu. E se eu perguntar para todo mundo aqui que está assistindo a gente, cada um tem uma percepção de tragédia diferente. Mas é automático. Escuta aquela musiquinha, naturalmente, eu já lembro daquela, eu já lembro de algum momento. olha como é forte o componente sonoro. Agora, o componente sonoro, quando a gente pensa em termos das marcas, mesma coisa, nós falamos ali do cheirinho da batata frita do McDonald's, como também o cheirinho que tem quando você escuta aquele barulho que está fritando. Está fritando o seu lanche, está fritando a batatinha. O estímulo sonoro, ele é tão forte que algumas organizações, utilizando de maneira estratégica, por exemplo, a Ford, para o seu modelo Taurus, eles criaram em laboratório um som de barulho de cofre fechando. Sabe aquele barulho quando você fecha trancando um cofre? Para que eles usaram isso daí? Para colocar nas portas do seu carro. Por que na porta do carro? Porque quando nós ouvimos aquele barulho do cofre fechando, quer dizer o que? Que está trancado e está muito bem trancado. E isso é sinônimo do que? Se está bem trancado, por exemplo, a porta de um carro, quer dizer que eu tenho segurança. Principalmente quando você fala com as mulheres. Por quê? As mulheres, elas também foram condicionadas no decorrer da sua história a cuidar não apenas dela, mas a cuidar dos seus. Não que os homens não se preocupem com isso, não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que é mais evidente nas mulheres. Então, para a mulher, é fundamental essa percepção do que? Está porta fechando. Percebe? E qual que é o porta fechando? Se ela ouve aquele barulho do cofre, a ligação é automática. Segurança. Então, nós falamos do olfativo e do sonoro. Eu vou falar de todos, aí a gente continua nessas questões para afundilar um pouquinho mais. O nosso sentido gustativo. O sentido gustativo, ele também, de novo, mais uma vez, sem querer ser redundante, mas ele foi sendo aprimorado no decorrer da nossa evolução como espécie para fazer o quê? Para também identificação de perigo. Identificação de perigo de qual maneira? Se eu ponho alguma coisa na minha boca que o gosto não é adequado, automaticamente eu tiro, porque, de novo, está falando que é perigo. e, obviamente, que quando nós falamos do componente gustativo, ele é mais utilizado aonde? Alimentos e bebidas. Porque não são alimentos, bebidas e também alguns produtos de higiene bucal. Por quê? Não são todos produtos que nós vamos colocar na boca. Ninguém vai colocar na boca caneta, apesar que alguns colocam, por exemplo, como eu. Mas eu não vou lamber o meu computador. Então ele serve apenas para alimentos e bebidas. E as empresas fazem o quê? Potencializam isso. Potencializam porque elas sabem que estes estímulos são muito fortes para nós. Por exemplo, você pega enxaguante bucal. Vocês já repararam que enxaguante bucal para nós tem que ter gosto de remédio. Se não tiver gosto de remédio, não funciona. Você pega o listerine, ele tem o listerine docinho, gostou, mas ele tem aquele gosto de remédio. Por quê? Na nossa percepção, ele serve para quê? Para higienizar a nossa boca. E algo para higienizar, obviamente, ele pode ter um gosto bom. Tem que ter um gosto não tão agradável. Ou então... Com certeza. Ou então a gente fala de, por exemplo, daquelas empresas que potencializam o estímulo gustativo, você pega do House. O House, qual que é o diferencial que ele tem? A intensidade do seu sabor. As propagandas do House, elas sempre promovem o quê? Promovem essa intensidade de sabor. O Doritos, intensidade de sabor. Portanto, o que acontece? Quando você trabalha com o estímulo gustativo, é trabalhar primeiro. Nós estamos pensando em termos de alimentos e bebidas, mas ele é o quê? Para você diferenciar o seu produto em relação ao concorrente. a Fanta. Quantos sabores de Fanta nós temos no mundo? Na última pesquisa que eu fiz para esse livro que eu publiquei, nós tínhamos 90 sabores de Fanta no mundo todo. 90. Por que isso? Porque é o diferencial. E por que ela faz o quê? Um sabor para cada país. Então, este é o estímulo gustativo. Nós temos também o estímulo tátil. O estímulo tátil, nesse sentido, nós estamos falando do nosso tato, das nossas mãos, como também do nosso corpo todo. Nosso corpo todo. Esses são os estímulos tátiles, que, mais uma vez, nós somos programados para quê? Para tentar captar informações por meio do estímulo tátil. E isto é algo já herdado, é algo que já vem quase que gravado em nosso DNA. Quando nós vamos a uma feira, qual que é a primeira coisa que costumamos fazer com o alimento, com as frutas? Nós tocamos. Para verificar o quê? Se ela está madura ou não. Nossas mães costumavam falar o quê? Falavam o seguinte, parece que você tem olhos nas mãos? Que história é essa? Por quê? Porque está programado. Ou então, quando você vai numa loja e você tem ali um monte de roupas, tudo nas araras, o que a gente faz? É automático. A gente vai lá e põe a mão nas roupas. E por que elas são condicionadas nas araras? Por quê? Existem pesquisas em neuromarketing que provam o seguinte, se eu toco em um produto, eu crio um sentimento de posse. E se eu crio um sentimento de posse, eu tenho a percepção que aquilo é meu. O que a Apple fez? Um dos maiores brilhantismos que tem na Apple, quando ela vai com intensidade ao varejo, com as suas lojas, ela criou o quê? A Apple Store e qual foi a primeira coisa, uma das coisas que ela fez? Seus produtos, primeiro, estão condicionados em categorias, porque nós pensamos em categoria. Então, tem lá, numa mesa só tem os iPads, na outra mesa tem os iPhones e assim sucessivamente. Eles sabem que nós temos dificuldade de escolha. O que é dificuldade de escolha? Se nós temos muitas opções para escolher, não escolhemos nada. Nós temos a famosa ilusão da escolha. Queremos ter opções, mas normalmente escolhemos o mesmo. Então, mas como eles têm muitos produtos, eles colocam o quê? Eles subdividem em categoria. Cada categoria de produto tem apenas três opções. Brilhante. Mas o mais interessante, o que eles fizeram? Deixaram que a gente tocasse. como que eram as lojas de eletroeletrônico antes da Apple? Você chegava numa loja e falava assim, olha, os produtos estavam literalmente trancados, ainda tem empresa dessa maneira, trancado naquelas vitrinas de vidro, aí você falava para o vendedor, olha, gostaria de ver aquele celular. Aí o vendedor tirava o molho de chave, parecia aqueles filmes que tem de presidiário, ele tirava aquele molho de chave, estrancava, a gente podia até escolher escutar aquele barulho dos dentes passando no cadeado, aquele tec, 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 e não é timo sonoro, não é timo sonoro. Aí ele pegava o produto, colocava na sua mão, cruzava os braços e ficava olhando enquanto você estava analisando o produto. O que é que a Apple dizia? Desculpa, se tratando de celular, geralmente era um celular sem bateria, não era um celular que você podia mexer nele antigamente. Exatamente. Então não tinha aquela experiência de você ver como ele funcionava, era tudo, gostei do design, ele parece ser bom, mas eu só vou ver em casa. brilhante. Olha o que acontece, a Apple soube, talvez, não antes que os outros, porque a gente sabe que essas estratégias já eram usuais no varejo, mas ela soube melhor do que os outros, não antes, melhor do que os outros, de que o consumidor só teria uma experiência adequada com o seu produto ao manuseá-lo. Então o que ele fez? Meu amigo, pode usar o produto. E esse é o quê? É o componente tátil. E fechando, o componente visual que nós falamos, porque a nossa visão, nossa visão é um dos mais importantes sentidos que nós temos para captar informação. Por quê? Porque, de novo, a visão, ela foi sendo melhorada no decorrer da nossa existência. Imaginem o seguinte, o livro do Pradepe, o Cervo Consumista, ele faz uma analogia que eu acho brilhante, depois eu vou até mostrar esses livros para vocês. Ele faz uma analogia que eu acho brilhante, ele fala assim, imaginem qual foi o salto em termos de percepção quando o ser humano, ele parou de, literalmente, andar nas quatro patas e andar ereto. Olha como o horizonte dele aumentou. Antigamente, ele olhava o quê? Praticamente, ali para o chão. Quando ele levanta, o mundo para ele se abre. Olha aqui, é até poético isso daí. Mas é uma grande verdade, né? E esse nosso estímulo visual, primeiro, ele é superior a todos. Se nós temos, por exemplo, dois estímulos brigando, a visão e a audição, a visão e o tato, a visão e o olfato, esqueça, a visão, ela vai prevalecer, porque ela é muito mais forte. Porque, de novo, nós a condicionamos. Primeiro que o nosso, a confecção do nosso, a constituição do nosso organismo, ele privilegiou o quê? A nossa visão, a altura que ela está e, principalmente, a visão horizontal, que é aquele viés da visão horizontal. Por isso que nós temos uma capacidade maior de enxergar no horizontal do que ao invés do vertical. A maneira como foi colocado, né? Nós temos outros animais dentro do reino animal onde os olhos não são aqui, os olhos são nas laterais. Aí, esses têm outras percepções. Nós não, nós somos desta forma, né? Nós enxergamos dessa maneira. E, se tratando das estratégias de marketing, em virtude da visão ser um dos componentes mais fortes, as empresas utilizam o quê? Como nós falamos, abrimos esse nosso bate-papo, falando que é um dos mais importantes, um dos mais usuais, e utilizado para quê? Para mensagens publicitárias, ele é um forte gatilho. Cores, psicologia das cores. Eu vejo ali o vermelho da Coca-Cola, eu já sei que é Coca-Cola. Eu vejo o logo da Starbucks, olha que beleza, Starbucks não escreve mais Starbucks. É apenas o símbolo das sereiras de duas caudas. Eu já automaticamente eu codifico esta informação. Ele é muito utilizado para a criação de ícones, de brand, que a gente estava falando. Nós enxergamos ali os arcos dourados do McDonald's, você não precisa escrever, já está codificado. Esse gatilho já é automático na minha percepção. Embalagens, embalagens. Aquele copinho da Starbucks, ele é o quê? Único. Único. É só deles. Se eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa com um copo branco, ele pode ser de qualquer outra cafeteria. na minha percepção, o que eu acho? Starbucks. Por quê? Está guardado, está aqui codificado. Teve até aquele caso famoso, que na última temporada do Game of Thrones apareceu ali um copinho da Starbucks em um dos episódios. Depois eles tiraram. Reza a lenda de que aquele copinho não era da Starbucks. Não era da Starbucks. Reza a lenda. Mas o quê? Todo mundo pensou que era da Starbucks porque já está condicionado. Ou então a gente pensa em termos de formato, algumas empresas que se destacam, o Toblerone. O chocolate Toblerone é chocolate Toblerone. Por quê? Ninguém consegue copiar aquele formato triangular que ele tem. É importante o visual para criar determinados ícones. Vocês são muito novos, talvez não se recordem, mas a icônica imagem do cowboy do Malboro. Daquele cowboy do Malboro eram ligações muito rápidas. Eu me lembro. Você se lembra? Então era muito rápido. Era enxergar aquele cowboy, você automaticamente lembrava o quê? Do cigarro Malboro. E ainda se tratando em componente visual, pensando em brand, na força da marca, falando do cigarro Malboro, também é um excelente exemplo que eles trabalham de prime. vocês repararam que agora as embalagens do Malboro não existe mais escrito Malboro. É apenas o quê? É apenas... Isso é a força da marca. Sua embalagem apenas está lá. Branca, o triângulo vermelho tem mais nada. Por que isso? Eu não preciso explicar. As pessoas já conhecem. Isto é o brand sensorial. É você trabalhar, você utilizar essa habilidade natural que nós temos, que nós desenvolvemos esses nossos sentidos. Você utilizar isso para quê? Para transmitir uma experiência diferenciada para o consumidor. porém, não basta apenas você criar aquele estímulo, estímulo visual, estímulo tátil, não é apenas criar e jogar no mercado. Não, ele deve ser estrategicamente construído. De acordo com o diferencial da sua empresa, de acordo com o propósito da sua organização, de acordo com o seu público-alvo, mas eu acho que talvez o mais importante, de acordo com os pontos de contato. O que é o ponto de contato? É você estudar de uma maneira precisa o ciclo deste seu cliente, verificar o comportamento do consumidor e identificar em quais os momentos desse comportamento de compra que existe esta possibilidade do consumidor ter acesso a este seu componente. Como eu falei, não adianta você colocar sabor na caixinha do seu iPhone. não adianta, porque ninguém vai lamber o iPhone. Então tem que ser o quê? Analisar corretamente os pontos de contato. E mais ainda, o seu estímulo tem que ser único. Por quê? Se você copiar o estímulo de outro, você faz propaganda por concorrente. É o que nós falamos do copinho da Starbucks. Então, isto é basicamente, basicamente, é bastante profundo, mas isto é, de uma maneira geral, o que é o branding sensorial. Perfeito, Sérgio. E o quão vale a pena trabalhar com essas estratégias sensoriais hoje em dia? Muito. Vale muito a pena. Por quê? Esse nosso consumidor, hoje nós temos uma, hoje nós temos uma briga muito grande em termos de percepção. em termos de briga pela atenção do consumidor. Nós nunca tivemos, talvez, na história da humanidade, tantos estímulos brigando por nossa atenção. Então, o que acontece? Já que nós temos tantas marcas ou tantas organizações brigando por nossa percepção, nós precisamos pensar a todo momento como que eu torno a minha marca relevante. como que eu faço para pegar atalhos de uma maneira mais rápida para quebrar as barreiras que o consumidor desenvolve. Porque, olha que interessante como que é esse nosso consumidor. Nós recebemos muitos estímulos. Todos estímulos brigando por nossa atenção. Se nós formos pensar, prestar atenção em todos, o que vai acontecer? A gente fica louco. Porque é muita coisa. O que eu faço? Eu crio um bloqueio. De maneira consciente ou não, mas eu crio um bloqueio. E eu só presto atenção naquilo que eu quero. E quais são os estímulos que eu quero? Aqueles que já estão o quê? Gravados no meu subconsciente. E se eu conseguir estabelecer uma ligação, uma ligação que seja bastante rápida entre aquele estímulo e aquilo que já está guardado na cabeça do consumidor, ela é muito mais eficiente. Como nós falamos, eu vejo ali o vermelho, o vermelho, eu lembro da Coca-Cola. É interessante que essas marcas, elas são tão conscientes da força delas que elas costumam fazer o quê? Testar. Testar esse consumidor. Testar, ou melhor, incentivar. No Japão, o McDonald's fez uma campanha publicitária que eu achei brilhante. Eles colocaram em outdoors, imagens dos seus principais produtos, mas só que desfocados. O que eles estão fazendo isso? Estão desafiando o consumidor. Porque o consumidor, ele adora ser desafiado. Ele adora um pequeno enigma. Se eu jogo um enigma, ele vai pensar de qual maneira? Opa, é um enigma, eu sou capaz de decifrá-lo. E aí ele tenta decifrar. Quando ele tenta decifrar, o que acontece? Ele se envolve. E se ele se envolve, ele presta atenção na marca. Então quando o McDonald's colocava uma imagem das suas batatas fritas borradas, o que o consumidor? Primeiro, estou trabalhando com estímulo visual. O consumidor olhava para aquilo ali e falava, ah, eu conheço, é o McDonald's. Olha o que eles estão fazendo. Um gatilho automático entre o meu estímulo, aí eu quebro essa barreira, este consumidor se envolve e presta atenção na marca. Por isso que é tão importante é quebrar essas barreiras que são naturalmente criadas por este consumidor. De qual forma, se esse consumidor tiver que pensar muito, ele desiste. Por que ele desiste? Porque nós somos condicionados a economizar energia. E quando eu penso, eu consumo muito energia do meu organismo. Como eu sou programado para economizar energia, os melhores atalhos que tiver, sem dúvida alguma, eu vou tomar. Então, o que acontece? É aquele cheirinho que eu tenho do produto. A Dunk Dunnets, ela fez também uma estratégia brilhante, brilhante. Isso daí é comentado no livro do Roger Dooley, que ele fala neuromarketing sem dicas de neuromarketing. Eles fizeram uma estratégia muito interessante. nos ônibus em Seul, o que eles faziam? Eles borrifavam o cheiro das suas rosquinhas dentro do ônibus. Só que, olha que interessante, além de borrifar o cheiro das rosquinhas, eles tocavam o jingle da empresa. E para completar ainda mais, olha que estratégia de mestre, esse cheiro borrifado e esse jingle tocado, eles aconteciam quando o ônibus estava passando em frente a uma das lojas. Olha que brilhante. Então, eu tinha um estímulo, ou seja, um gatilho que automaticamente ele era ligado com o quê? Era ligado com uma percepção que eu já tinha marcado. Sabe, e aí o aumento das vendas nesse período que eles fizeram, foi um aumento e visita das lojas. Foi um aumento bastante grande, porque era o momento certo, era o momento certo que aquele consumidor estava recebendo o estímulo, o estímulo olfativo ele lembrava automaticamente e completado com o estímulo sonoro que era um jingle. Perfeito. Então, o que acontece? As vantagens que existem para que as marcas, para que as organizações trabalhem com o brand sensorial são essas. E um detalhe, isso independe da sua empresa, do setor que você trabalha, independe do tamanho da sua empresa. Vai depender apenas do quê? Da sua curiosidade. Apenas um outro detalhe, também nós temos que considerar que hoje nós temos o ecossistema digital, que não dá para você desassociar da nossa vida, todo mundo está no digital. Infelizmente, o digital ele limita essas percepções sensoriais. Porque quando eu estou falando do ambiente digital, eu estou trabalhando com dois estímulos, no máximo três. Eu trabalho com a visão, eu trabalho com a audição, e eu trabalho com o tato. Mas em qual sentido? O tato do seu aparelho de smartphone. À medida que você vai com o seu componente tátil, a habilidade que você tem de navegar dentro dessas plataformas. Então, ele limita muito. Que pode ser que, pode ser um dos motivos que os grandes varejistas estão agora migrando para as lojas físicas. Porque isto é uma questão que demanda um pouco mais de estudo e de discussão. São apenas insights que nós temos. Porque eles começaram a perceber que o digital você tem uma certa limitação. Você chega ao momento e a gente comprova isso. As plataformas digitais são praticamente iguais. Você não consegue transmitir uma maior experiência. Agora, se você joga no varejo físico, você consegue trabalhar com o tato, com o fato, paladar depende muito do seu produto, com a visão, com a audição, todos esses sentidos que estarão trabalhando para que você consiga, de uma maneira mais interessante, transmitir uma experiência diferenciada para o consumidor. Esta que, talvez por isso, é engraçado isso, porque nós temos uma tendência assim, nós éramos extremamente físicos e aí era físico, físico e físico. Fomos para o digital, aí é só digital, quem está no físico está antiquado. E agora nós temos o quê? Talvez, talvez uma volta para o físico. Ou melhor, não temos uma volta para o físico, nós temos físico, digital, digital, físico e essa, essa intensidade enorme de relacionamento com o consumidor e com as marcas. Perfeito, Sérgio. Então, pelo que eu entendi, o brand sensorial tem o objetivo de criar conexões físicas e emocionais, certo? Perfeito. Criar conexões físicas, criar conexões emocionais e, talvez, o mais importante, transmitir uma experiência diferenciada para o seu consumidor. Porque o seu consumidor, ele vai desejar o quê? Ele busca uma experiência diferenciada e você tem que entregar uma experiência diferenciada. E cada vez, as tecnologias, elas permitem essa experiência, essa experiência diferenciada. A gente pode tomar como exemplo, você pega a Disney. A Disney, para mim, é um dos ótimos exemplos que a gente percebe da junção estratégica entre físico e digital. porque você vai nos parques temáticos da Disney, lá é o quê? A experiência física. Mas eles não deixam de ter a sua experiência digital. Você tem lá aquela sua pulseirinha que você compra, você entra nos parques, eles estão fazendo o quê? Analisando de uma maneira adequada qual é a sua experiência que você tem dentro deste parque. E fazendo isso o quê? oferecendo as suas experiências para esse consumidor. Ou melhor, os seus brinquedos, eles trabalham muito com experiências sensoriais. A questão, mais ou menos, acho que faz uns quatro anos, eles inauguraram o parque do Avatar. O parque do Avatar. E aquela experiência lá, a sua experiência é dos dois sentidos, porque você fica quatro horas na fila. Então você compra o ingresso para um dia, fica quatro horas na fila, mas vale a pena, porque um dos brinquedos que tem lá é aquele Banshee, aquele animal que o Avatar tinha, aquele animal alado que andava. Quando você vai naquele brinquedo, o que você tem? É perfeito como eles trabalham com o sensorial. Porque literalmente é uma motinha que você senta e você coloca o óculos de realidade virtual. Só que tudo bem, a realidade virtual ela é perfeita, mas o que eu acho mais impressionante é trabalhando com estímulo tátil. quando você senta no Banshee deles, quando você senta no animal, o animal literalmente respira. Por que respira? Porque eles criaram um dispositivo que quando você encosta as suas pernas naquela, entre aspas, moto, ele fica mudando de uma maneira, sabe, bem sincronizada que nos dá a sensação de respiro. olha que experiência maravilhosa. Trabalhando o que? Com todos os nossos sentidos. Isto é o que? Experiência. Experiência. E se torna relevante também. Perfeito, Sérgio. Eu pedi para você separar alguns livros, para você mostrar para o pessoal, para que o pessoal possa ler e se aprofundar mais nesse assunto. Mas antes de eu pedir para você mostrar para eles, eu quero pedir para todo mundo que está nos assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para o professor, pergunta aqui agora, que após ele mostrar os livros, vou pedir que ele responda algumas. Tá bom? Então, professor, por favor, mostra para a gente quais livros que você trouxe para a gente hoje. Então, vamos lá. Falando em estímulos sensoriais, eu gosto muito do livro físico, eu adoro o livro físico. Quem já foi meu aluno, eu também. Então, quem já foi meu aluno, estou vendo vários aqui, será um prazer falar com vocês novamente, obrigado por prestigiar. apesar, eu amo livro físico, não tem sensação melhor do que sensação tátil e, para mim, o olfativo, o cheirinho de livro físico, mas, devido a uma questão de tamanho, uma questão física, porque na minha casa não cabe mais livro físico, eu comecei a migrar para os livros digitais. Obviamente que os livros digitais não temos tantas experiências táteis como o livro físico. mas, então, tem alguns livros, alguns livros digitais, que aí eu não conseguirei mostrar para vocês, mas eu posso, né, comentando a respeito deles. Quando nós falamos de brand sensorial, eu acho que um dos mais importantes, importantes é esse daqui, chama Brain Sense, ele foi escrito pelo Martin Lindstrom, o Martin Lindstrom, ele é um autor que eu sou fãzaço desse autor, né, por tudo que ele escreve eu leio, ele, o livro dele, Small Data, ele é perfeito, fantástico, o Brain Wash é fantástico, e esse daqui, o Brain Sense foi o primeiro livro que ele lançou aqui no Brasil, que é a marca multissensorial, que ele coloca uma dica muito interessante, que é quebre sua marca, desconstrua sua marca, e aí você, quebrando a sua marca, você consegue entender quais dos componentes sensoriais que são mais adequados para você trabalhar, portanto, eu poderia dizer para vocês que, sabe, dica número um para saber sobre o Brain Sense sensorial é esse daqui, né, é uma excelente dica. Um livro que também fala muito a respeito de Brain sensorial, mas também fala de neuromarketing, é o que? O Cérebro Consumista, que esse também foi lançado no Brasil faz um bom tempo, um bom tempo, mas ele seria basicamente uma das bíblias que nós temos de neuromarketing, e ele também tem um capítulo, se não me falo a memória, que ele fala somente a respeito de Brain Sensorial. Legal. Muito bom, muito bom. Outro livro... Desculpa, qual que é o ator desse livro, professor? Esse é o Pradepe. 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 Ok. Ok. Outro livro que também, esse foi um dos precursores, quando a gente fala de estudo do comportamento do consumidor, pegando mais esse nosso lado não consciente, né, esse lado nosso mais instintivo, é o nosso amigo Zaltman. Esse livro, infelizmente, ele teve poucas tiragens aqui no Brasil, sabe, é um absurdo isso, eu tive que comprar o meu no Sebo, afinal, o que os consumidores querem? Esse daqui também, ele foi o do Reza a Lenda de que o neuromarketing surgiu através das pesquisas dele. Eu não gosto muito de falar que uma área de conhecimento surgiu por causa de uma pessoa apenas, eu acredito que conhecimento, ele é feito, pela junção de várias pessoas que desenvolvem pesquisas de maneira simultânea. Mas esse daqui, ele é também bastante interessante, você acha ele, infelizmente, apenas em Sebo. Ok. O mais famoso, o mais famoso, alguns acadêmicos não gostam muito dele, mas eu, de novo, o nosso grande amigo Lensson, ele foi o responsável pela lógica do consumo, do consumo, ele foi responsável pela popularização do neuromarketing no Brasil, no Brasil e talvez até no mundo, então, a gente não pode desprezar, muito menos menosprezar, menosprezar este autor, tá, então, ah, alguns falam, ah, ele é muito superficial, não tem problema, não tem problema ser superficial, eu acho que conhecimento depende de qual que é o nível que você falar, que você quer falar, se você usa linguagens muito técnicas, você limita a sua audiência, e eu acho que conhecimento deve ser democratizado, quanto mais simples a sua linguagem, você fala com mais pessoas, e mais pessoas tendo conhecimento, tenha certeza que a sociedade ela vai, ela vai melhorar, e o último que eu teria aqui para falar, é esta série aqui, For Dames, é interessante que as pessoas elas menosprezam muito, porque em português é para iniciantes, mas para iniciantes não tem de nada, de nada, este livro aqui é completíssimo, completíssimo, se você, infelizmente ele só tem inglês, mas ele é completíssimo, o que você quiser saber de neuromark, isso daqui é quase como se fosse também um guia, ele fala sobre olfativo, e o que eu acho interessante, ele fala de neuromarketing de acordo com as suas estratégias, fala neuromarketing para produto, para preço, para praça e para promoção, que inclusive foi esta abordagem que eu utilizei, como eu falei para vocês, que eu estou terminando o meu livro, terminando não, estou para publicar o meu livro de neuromarketing, ele se chamará Desmistificando o Neuromarketing, por que Desmistificando o Neuromarketing? Porque o meu primeiro livro que eu escrevi na minha vida chamava Desmistificando o Marketing, então eu falei, eu vou utilizar essa mesma abordagem, e por que Desmistificar? Simples, Desmistificar é você tornar claro alguma coisa, é você retirar mitos, é você clarificar uma ideia, então este é meu objetivo, como eu tive o objetivo de Desmistificar o Marketing, de simplesmente dizer que o Marketing é uma coisa fácil, o Marketing é uma coisa bacana, o Marketing é uma coisa acessível para todo mundo, eu espero também poder contribuir um pouquinho a respeito do Neuromarketing, portanto, Desmistificar dessa maneira, tornar simples, e aí eu peguei toda essa minha história, desde 2005, pesquisando quase 20 anos, pesquisando Neuromarketing, e eu fiz um grande compêndio de todas essas descobertas que eu tive. Esses são os livros, tem mais, tem muito mais livros, esses são os principais, pelo menos os físicos, aí depois, quiser deixar meu contato, meu e-mail, também posso passar uma lista enorme de... Porque o que é interessante, antes de passar para as perguntas, e para mim não me estender muito, o mais interessante de tudo é que se você quer estudar Neuromarketing e quer estudar o comportamento do consumidor, não se limite apenas a livros que falem de Neuromarketing, e eu estudo muito o quê? Eu estudo muito psicologia, psicologia social, economia comportamental, são todos esses livros. Alguns estão perguntando aqui, e o Paco Underhill, ótimo, perfeito, o Paco Underhill, ele tem três livros que são fantásticos, Vamos às Compras, A Magia do Shopping e Porquê que as Mulheres Compram, espetacular, que não é exatamente sobre Neuromarketing, mas é sobre o quê? Comportamento do Consumidor. Um colega também perguntou sobre o Peruso, o Peruso estava aqui perto, estava aqui ao meu lado, que são as três faces do Neuromarketing, também excelente livro, com bons exemplos devido ao Instituto de Pesquisa que ele tem, também excelentes exemplos. Vocês podem colocar, tem um livro que é do Daren, que também é sobre Neuromarketing, ele fala sobre Neuromarketing Design, ótimo, Roger Dooley, esse eu não tenho ele físico, Roger Dooley, comportamento do Consumidor, 100 dicas de Neuromarketing, e são 100 dicas mesmo, 100 dicas mesmo, legal, excelente também dica de leitura. Isso é uma variedade, eu sou muito apaixonado por comportamento do consumidor, Psicologia do Consumidor, Neuromarketing, então são vários, esses são os que eu lembrei, em um curto espaço de tempo. Perfeito, professor, perguntaram aqui quando que vai ser lançado o seu? Ah, então, o que acontece, eu, para utilizar esse livro, vai demorar, está demorando um pouquinho na editora, porque eu resolvi uma coisa estratégica, além de ter a parte escrita, eu pedi que eles colocassem QR Codes do lado, porque uma coisa é eu explicar uma propaganda, outra coisa é você ler, você ver a propaganda, né? Então, devido a essa parte do QR Code, ele vai demorar um pouquinho a sua produção, mas eu acredito que vai demorar, no máximo, no máximo, mais um mês, mais um mês, porque apenas acertar esses problemas da gráfica, fazer a revisão da ortografia, e eu vou começar a colocar também nas minhas redes sociais, já, a data de lançamento, já vou começar a falar um pouquinho sobre o que nós vamos falar nesse livro, mas eu acredito que dentro de um mês, um mês e meio, ele vai ser lançado. Perfeito, professor, muito obrigado pela informação. A gente tem dez minutos ainda, a Poliana, ela perguntou aqui a questão do branding sensorial em serviço, como que você acha que ela pode aplicar em serviços? Perfeito, olha que interessante, quando você trabalha com serviço, nós estamos pensando o que? De algo totalmente intangível, entre aspas, totalmente intangível, e quando você tem alguma coisa intangível, é difícil de você transmitir essas percepções, por quê? Esse nosso cérebro mais antigo, ele gosta de coisas tangíveis, palpáveis, para que ele possa ver, literalmente ver essas coisas, ver e sentir. Só que a gente tem que pensar o seguinte, quando eu trabalho com serviço, eu tenho outros componentes que ajudam a tornar tangível o meu serviço. Quando eu tenho, por exemplo, o meu vendedor, o meu vendedor é muito forte para transmitir componentes sensoriais, tonalidade de voz, estão falando o quê? O seu sentido auditivo, o toque, claro, se a pessoa assim permitir, hoje em dia não pode tocar, mas o toque que você tem, o seu ambiente físico, quando ele vai nesse ambiente físico, o local que ele senta. Existem pesquisas em economia comportamental que dizem o seguinte, quando a pessoa, ela senta em um, por exemplo, em uma cadeira dura, ela fica mais fechada, ela fica mais seca. Agora, se ela senta em um lugar que é bastante, né, mais confortável, ela fica mais aberta para uma negociação. Isso acontece aonde? Serviço. Todas as dicas ambientais, quando eu estou no ambiente do serviço, você vai, por exemplo, no salão de beleza, você tem o quê? Os componentes visuais que você trabalha em termos da roupa das pessoas, do salão, da limpeza, tem os componentes auditivos, aquela música ambiente que existe, tem os componentes táteis, quando a pessoa vai cortar o seu cabelo, literalmente, né, que ela vai tocar em você. Então, você consegue potencializar. Como que você faz isso? Analise o ciclo do seu cliente. Por mais, o componente visual, quando você está fortalecendo a sua marca, do seu serviço. Bancos não fazem isso com o seu logo. Quando você vai no banco, eles trabalham com sinais do caixa. Olha, caixa eletrônico faz apenas, ele só faz saque, depósito, alguma coisa. A maneira com que você ordena a fila, tudo isso é o quê? Os componentes sensoriais. Mas, analise o ciclo deste cliente, desse consumidor, identifique os pontos de contato. Aí você consegue, é mais difícil? É, mas você consegue. Perfeito, Sérgio. Eu identifiquei mais uma pergunta aqui. Só um segundinho, escapou. O Rafa Neto está perguntando, está pedindo para você falar um pouquinho sobre a experiência sensorial no digital. Como que ela pode ser aplicada principalmente na experiência do e-commerce? Ótimo. Então, quando você pensa no digital, como nós falamos, nós temos algumas, uma dificuldade muito grande para poder trabalhar com os outros sentidos. Porém, o que acontece? A visão, ela é muito forte e a audição também. Porém, olha que interessante, quando você, quando você trabalha no digital, no e-commerce, dificilmente a pessoa vai estar escutando, o que você está colocando. A não ser que você faça um vídeo mostrando os diferenciais do produto. Mas quando esse seu consumidor, ele está ali, ele está olhando para a tela do computador para comprar, você vai ter que trabalhar o quê? Como que você trabalha principalmente o estímulo visual para poder transmitir essa experiência. As empresas costumam fazer o quê? Elas até fazem, né? Testes com eye tracking para saber aonde, quais são os pontos de contato que este consumidor, ele terá dentro do seu site. Olha que interessante, quando você trabalha com as propagandas tradicionais, nós temos o quê? Aqueles famosos pontos quentes. Quais são os pontos quentes? É você trabalhar o canto superior, o lado superior esquerdo e o canto inferior direito. Esses são os pontos quentes, que é onde as pessoas, ao menos nós, ocidentais, nós colocamos a nossa visão. Quando você está trabalhando no ambiente digital, esses cantos, eles não são tão quentes assim. Por quê? Quando eu estou no ambiente digital, eu estou o quê? Olhando na horizontal, que é aquele viés da visão horizontal que nós falamos. Você não pode deixar para colocar, por exemplo, o logo da sua marca no canto inferior direito, por quê? Na rolagem de página, pode ser que ele não chegue até o final da rolagem, para ver o seu logo. Então, você inverte, você coloca onde? No seu canto superior, no seu canto superior direito. É direito. É direito da frente dele, coloca naquele canto superior direito, porque ele vai ler dessa maneira. E não se esqueça do famoso padrão F. O que é o famoso padrão F? É a mesma coisa que existe quando você entra no Google, verifica como que eles colocam as suas informações. Estão acondicionadas, literalmente, como se fosse um F, onde as informações mais importantes estão naquela primeira linha, que é onde o consumidor lê, padrão horizontal, ele desce um pouquinho e um pouquinho mais para a direita de quem estaria em frente com a tela. Esse é o padrão F. O que isso quer dizer? Esses são os pontos mais importantes que você tem, que o consumidor vai prestar atenção. cuidado com fontes, com as fontes. Por quê? As pesquisas em neuromarketing mostram o seguinte, fontes simples, eu convenço o consumidor a agir. Fontes complexas, como ele vai ter um trabalho maior para interpretar, ele vai ficar mais tempo lendo e ele presta mais atenção. Isso é válido, extremamente válido, apenas cuidado com o digital. Porque no digital, primeiro, ele estará onde? Em um smartphone. Esqueça, ele vai estar no smartphone. O smartphone, ele tem uma resolução muito menor. Então é difícil de você trabalhar com o quê? Com as fontes e, principalmente, imagens. Nós também, o componente visual, nós adoramos imagens, imagens de rosto, imagens de bebê, rosto humano, rosto humano. Só que, você precisa analisar porque no seu componente digital, esses estímulos, não é que eles perdem importância. Eles podem ser minimizados devido ao tamanho que nós temos de tela. Então, quando você trabalha com o digital, é esta percepção que tem. O outro detalhe do digital, não caia na falácia de acreditar que só porque o consumidor está no digital, que ele não tem todos os seus comportamentos do físico. porque esse consumidor é o mesmo. Como que nós somos? É muito interessante isso. Como que nós somos? Eu sou o consumidor aqui, fora do digital. Qual consumidor? O consumidor com o meu comportamento, do cérebro reptiliano, da escassez, preocupado com sobrevivência. O consumidor normal, que toma suas decisões no plano automático. quando eu entro no digital, eu me torno lógico, mais ou menos. A empresa me torna lógico. Como que ela me torna lógico? Todos os processos que eu tenho no ambiente digital, eles são o quê? Automatizados. Eles são, eu não posso ficar pulando tela, eu sou obrigado a seguir. Então, a empresa, ela me condiciona a ser racional. Só que eu não sou. Depois que eu saio do digital, eu volto a ser o ser humano normal. Então, olha que interessante que nós temos nisso. Essas duas percepções. Nós temos o físico, digital e físico. Então, não dá. Não cai na falácia, não, ele é digital, ele é mais racional. É nada. Continua o mesmo consumidor. Perfeito, Sérgio. A Eliana está perguntando aqui qual que é o seu Instagram. É sergio__inacio__marketing? Exatamente. Esse mesmo. Perfeito. Então, Eliana, Sérgio__inacio__marketing. Professor, eu acho que é isso. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu queria agradecer a você a sua presença, a sua participação. Gostei muito do conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor a todo mundo que está nos assistindo hoje aqui. Quarta-feira, sete e meia da noite. E é isso. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Muito obrigado pela sua oportunidade. muito obrigado da maneira com que você conduziu. Parabéns. Foi muito leve. Muito obrigado a todo mundo que participou. As mensagens, né? Como nós falamos, nosso foco é um só. Então, a gente... Eu ainda sou o cérebro reptiliano. Eu, infelizmente, não consigo fazer duas coisas. Então, não dá para falar e responder a todas essas mensagens que eu estou vendo, mensagens de carinho para as pessoas que me conhecem, mesmo as que não me conhecem também. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Contem sempre comigo. Meu amigo, conta sempre comigo. Sempre que precisar de um bate-papo, para mim, é um prazer. Para mim, marketing... Muito obrigado. Para mim, marketing é coisa do meu dia a dia. Se eu puder sentar no café da manhã para falar sobre marketing, é isso que eu farei. Então, eu agradeço muito mesmo pela oportunidade e muito obrigado a todos aí que acompanharam esse nosso bate-papo. Perfeito, professor. Pessoal, muito boa noite a vocês. Não esqueçam, sigam o professor nas redes sociais. Sérgio, underline Ignacio, underline marketing. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meus amigos. De nada.